Com os poderes a mim concedidos, eu exijo que todos me escutem com a maior atenção. Com a maior atenção, pessoal, escutem! O grande imperador abdicou. O grande herói, o imperador Koshyay nem foi escolhido para substituí-lo. Viva o imperador! Viva o imperador! Viva o imperador! Em sua grande misericórdia, o imperador vai receber um presente de coroação de todas as cidades que governa e também desta vila. Viva o imperador de coroação! E o presente é... A roda gigante! Com devido respeito. Mas a roda gigante é muito importante para o povo desta vila. Talvez o imperador queira aceitar algumas das minhas tortas de Amora. Torta de Amora. O quê? Vocês estão questionando uma ordem? Não, não, claro que não. Nós só... Ora, vocês o quê? Nada. O que 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 acontece se seria se... Ninguém ou... Ninguém ou... Ninguém ou... Ninguém ou... Nada. Carreguem! Eu me oponho! Quem é que se atrape? Eu! Eu acho que a ordem do imperador é uma estupidez. Essa ordem não representa o bom governo. Como os solitos podem pagar os seus impostos se seu meio de sobrevivência é confiscado? Gente, o que esconderá isso, meu bom homem? Eu mandei pegar a roda gigante e levar embora! Você pode tentar! Pare de se opor e andem logo! Socorro! 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 Me ajudem! O que estão levando? Não podem me levar! Aqui, Socorro! Me ajudem! Mas para a prisão, sentença de 13 anos! Papo! 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 Eu vou trazer Erki de volta. Contra as ordens do imperador? O que aconteceria se ninguém obedecesse as ordens? Nada, mas... Mas o quê? Ter de trazer Erk de volta. Espere, vamos acordar os outros e decidir isso juntos. Não, não precisamos discutir juntos nada. Eu sozinho tomo as decisões aqui. Cucu. Cuide da pequena Té e eu voltar. Por favor. Cucu. Oi, bebê. Espere. Cuidado, a tia Tália vai pegar você. Pavo. Eu vou com o Pavo. Pavo, volta logo. Não fique triste. Pavo. Pavo. Espero que tenha sorte. Pavo. Pavo. Olá, caro cliente. Ordens do novo imperador, taxa de cinco moedas para atravessar. Pense bem que não sabe quem eu sou. Eu sou o chefe da vila e ordeno que me deixe passar por essa ponte agora mesmo. Escute aqui, eu não vou obedecer, eu não sei quem você é. Pare! Você não pode fazer isso, pare aí! Ou então eu... ou quem sabe... É, talvez... 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 Valhão. não precisamos disso foi o que a minha mãe disse quando eu nasci mãe é a senhora eu queria ver o imperador você bom o imperador coste não quer ver os seus súbditos ouve o terrível engano nosso é que ele é meu amigo ele é inocente o imperador nunca é claro que o imperador não erra mas às vezes só às vezes ele é um pouquinho menos correto por ordens do imperador todo cidadão que por em dúvida suas ordens será preso estou duvidando muito menos do imperador mas é que realmente é inocente precisamos tirá-lo da prisão e levá-lo de volta pra casa porque você não escreve uma carta para a sua torta de amor estava uma delícia como devemos fazer para conseguir algumas algumas aí só um pouquinho mas o que é isso eu acho que é um ato de traição não não acha que nós devemos porque escrever carta não é assim tão ruim a coisas pior eu não sei nada que a outra caixa coloque a carta e tudo estará resolvido aliás já resolveu eu só já tem a solução final a resposta final